O que é o de emergência e bote? O que é o de emergência e bote? Filha? Sim, mãe? Vamos jogar ao jogo, suponhamos. Ai, mãe, não tenho muita experiência. Ah, anda lá, tu adoras o jogo. Ele queria saber coisas. Coisas? Que coisas? Coisas que ninguém pode saber. Suponhamos que eu estava amizada. Ficavas chateada. Isto que está aí é dinheiro vivo. Que essas pessoas sérias deveriam estar a poupar. Então isso, graças a uns acontecimentos graves, passava-me da marmita e começava então a tratar as coisas de outra maneira. Estava em louca, desloucada e começava-te a dar esse tipo de educação. O que é que tu achavas? Se eu não vais ficar louca, és super forte. E apesar de parecerem assim todos bem comportados, não é? Estarem muito bem orientados, responsáveis e... Não pode ser verdade. Não é. Eles escondem o lado negro deles. Podemos esconder? Um lado negro. Que exagero. Se isto não deu certo, o que é que vai dar? Foi tudo planeado a milí. Mas vocês querem ou não isto? Se você se sentiu fácil a juntar dinheiro, não havia tanta gente pobre. Há esforços que temos que fazer. Quem é ela? Ela é a minha irmã. É verdade. A tua mãe disse que encontrou um pouquinho debaixo da cama. O quê? Estranho, não é? Estranhíssimo. Bravo. E andas a contar por quê? E por quê? Para mim. Porque sim. Malta, hoje à noite estamos parto a dizer a minha casa. e não vai ser nenhuma festa.